1 real ano 2012, moeda diferenciada com tempero especial. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção. Esta moeda no seu processo de fabricação, ocorreu alterações no seu design. São os defeitos de fabricação e que para colecionadores amantes de defeito, sua moeda com defeito de cunhagem, ela acrescenta valor significativo porque são moedas raras e difíceis de estar conseguindo no troco. Às vezes você pode estar encontrando especificações de anomalias, mas nem sempre todas as anomalias você vai encontrar. E para colecionadores que procuram moedas com esse tipo de detalhe, o meio mais fácil é através da compra. E o mercado numismático está bem aquecido em moedas com defeito de cunhagem. Neste ano 2012, a quantidade de produção para atender a demanda do mercado nacional foi de 145.589.000 unidades. É uma peça de tiragem alta, por isso facilita muito o seu acesso no troco. Não vai demorar muito, você vai encontrar uma peça dessa aqui no garimpo ou recebida de troco no começo do dia a dia. O valor que o catálogo amigo atualizado 2022 nos informa para ela é que em MBC ela está catalogada em R$2,50, Soberba R$7,00, uma flor de cunho R$24,00. Só que se você encontrar uma peça desse estado de conservação que você também se encontra em MBC e ela não estiver defeito de cunhagem, é muito complicada a sua negociação. Já com anomalia, ela se torna uma peça muito procurada. Temos aqui a cunhagem no seu reverso, o valor facial, linhas em diagonais, legenda real, data, bandeira do Brasil, traça do Cruzeiro do Sul e as cinco estrelas. No anel, temos o design do grafismo indígena Marajoara. Só que analisando mais perfeitamente esta peça, podemos analisar que aqui temos já formatos diferentes que não acontecem em todas as moedas. Temos aqui um design, aqui temos outra alteração, e nessa posição também temos as alterações. Essas alterações são parte do rosto da efígie da República. O cunho marcou o reverso. O choque entre eles faz com que o design do anverso passa parte da cunhagem com o reverso e assim pode ser vista e veste. Sua moeda pode apresentar com o cunho marcado, assim como essa minha peça apresenta, no reverso e também no anverso. Legenda real alinhada, efetuamos o giro de cima para baixo. O design da efígie apresenta na sua posição normal, só que aqui no anverso nós temos as linhas em diagonais que dão destaque ao valor facial. E você tem que analisar muito bem que muitas das moedas podem apresentar o cunho da data marcado em posições diferentes. Grande parte costuma apresentar aqui entre o cabelo e a testa da efígie da República. Aqui nós temos o cunho marcado de forma expressiva. Analisamos que ele marcou muito bem a parte do núcleo, tanto no rosto da efígie, quanto subindo aqui na parte superior e ao lado também da moeda. Só que não temos o cunho da data marcado. E esse detalhe, ele é catalogado. Então você tem que ficar atento. Quanto mais expressivo a sua moeda for, mais valor vai agregar sobre ela. Andei analisando o catálogo de moedas com levos, atualizado 2022, e em especificação este ano 2012, não há registro de nenhuma moeda com cunho marcado. Mas aqui nós temos a peça em mãos e você pode ter a oportunidade também de encontrar essas moedas em circulação. É um cunho marcado bem significativo, como vocês todos podem analisar. E esses cunhos marcados giram em média as suas negociações nas redes sociais de R$ 5 a R$ 15,00, podendo alteração tanto para mais quanto para menos, dependendo da forma que a sua moeda apresentar. O cunho marcado com essas linhas e acrescentando a data marcada, ela vai acrescentar valores nas negociações entre os colecionadores. É uma peça muito boa de você estar compondo a sua coleção de moedas anômalas e que nos dias atuais vem sendo uma das anomalias a ser desejada por vários colecionadores. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha, compartilha com seus amigos em suas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para que quando o novo vídeo for lançado chegar em você em primeira mão. Fique com Deus. Forte abraço e até a próxima.